Se for apanhar meu violão Pois me dê ele com carinho Com que na escola é macio Identificação Serviço Até pode ser difícil Mas fazendo-se difícil Será bem recompensado Pois o samba marca como diz É eterno porque é país Pois o samba marca como diz É eterno porque é país Não quero dizer Que me merece a samba Mas o samba é frio Precisa de se entregar O samba faz A tristeza se acabar O samba é capaz De se desenvolver ou alegrar Ser sambista é ter Com o olho do coração Ser sambista é ter Que existe uma solução É a certeza de ter É a certeza de ter Escolhido o que convém É se engrandecer E sem menos prestar Aconselho a ninguém Aconselho a você Seja sambista também Aconselho a você Seja sambista também Mas não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Se for a manhã Eu fio nada Música 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 Porque ela é meu amor, é meu vinho, meu encanto e alegria, é o canto que desperta o meu dia, é a reza que me faz adormecer, uma noite de prazer. E sem ela, se arrasta um segundo no meu tempo, eu confesso que sem ela eu não aguento, peço adeus e ela volte, eu volte a viver, porque ela foi embora. Música 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 Música